Eu chamei aqui um pro player pra me ajudar a trollar o Cyber Eu desafiei ele pra uma melhor de 3 tryhard e depois pra um pig Só que quem vai tá jogando o meu lugar é o pro player Aorus Só que bom, é óbvio que o Cyber não sabe disso Nas primeiras partidas eu peço pro Aorus ir ganhando, mas pegando um pouquinho leve Pro Cyber não desconfiar logo de cara Só que mais pro final acontece umas play tipo essa, mano Olha pra isso, velho, nem sei que nome de play é essa Falou tudo, falou tudo Quer ficar com o carro no drip ainda por um preço muito baixo? Primeiro o link na descrição, é RelExchange A loja mais barata e confiada do mercado Bom, e pro Cyber ficar ainda mais confuso Eu digo pra ele que nesse vídeo vai ter alguma coisa diferente Mas ele não vai saber o que é E bom, no fim nem era tanto mentira, né? Tinha algo diferente, era o Aorus jogando na minha conta E pra fazer tudo isso funcionar eu fiquei em calco Aorus pelo celular Enquanto eu tava em calco o Cyber no PC Então o Aorus sabia tudo que tinha que fazer porque ele tava me escutando Bom, acho que vocês já entenderam a ideia da trollagem Então bom, bora começar esse vídeo Mano, é o seguinte O vídeo de hoje, cara, é o que eu normalmente já fiz várias vezes contigo E tu tá ligado, mano Sabe quando a gente entra na partida e eu falo assim Pra você me falar o que que tá diferente, mano? Mas é um X13 Hard, então vai jogando sério aí Pode entrar aí no time que você quiser Ai, eu vou nesse aqui Ô, gostou do meu carro? Meu carro tá novo, hein? Ah, tô vendo legal daqui Eu tô usando o teu presente que você me deu, tá? Ah, aquela rodinha lá que eu te dei Peraí que eu vou até mudar o tempo aqui, mano Calma aí, calma aí Bora, agora tá safe Vamos, 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 vamos Ai, 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 tá, 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 tá Sem dó, sem dó, sem dó Ó, já adianta que depois dessa A gente vai uma mais freestylerzinho, tá? Mano, que tá diferente, velho Talvez tenha, será que já tá? Ai, tu cagou, viado Que que... Ai, vou Quase Vem Ih, aí deu barca Ai, vem, vem, vem Aí, vamos Não sei o que tá diferente Mas o que tá normal é tu perder pra mim, tá ligado? Já sabe que perdeu, né? Já sabe, né? Ai, boa Você tem que treinar essa precisão aí, ó Ai, eu sou ruim de chute Para, para Vem, vem Que isso, que flicão Relaxa que tu tem muito tempo pra descobrir Porque a gente vai aqui uma melhorzinha de três E depois a gente vai pro freestyle Mas é uma vantagem pra mim ou tá pra ti? Não, é igual pros dois É igual pros dois Então é, velho Tô te falando Mesmo, é a mesma coisa Mesmo, é a mesma coisa Ai Ai, ó O desgraço de aço Ai, ele Vai criticar Oxi Ai Sai da bola, demônio Tá Nossa senhora Mas aí você também tá com domínio muito bom Ô, não faz isso não Ai, caralho Fudido Toma, seu merda Pegou, pegou, pegou Não pego Caralho Que isso, viado Tá jogando, hein Pode tá bem suave agora, tá ligado? Talvez você perceba só quando for freestyle, mano Relaxa, relaxa Fica tranquilo Você tem o vídeo inteiro pra adivinhar Pera, só freestyle? Nossa, mas enquanto isso vai ficar no gol ativo Não foi Ai Quase cagado, cagado, cagado Vai, sai, 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 vai, sai Vai levar Se bobear, vai levar Que isso? Vou nada, vou nada Chutei então Ah, não gostei Ize, eu tenho medo Ize, eu tenho medo Para Filha da f... Ah, relaxa, relaxa Aqui, ó, levou Ó Vai, critica mais Critica mais que eu gosto Não, Kikof tá bom Kikof tá bom, parabéns Obrigado, obrigado Mano Vai levar, vai levar Não vai pegar boost Nossa senhora Mano, ó Eu dei miss click Meu botão tá uma merda Tô nem zoando, velho Ai, caralho Deu me errar Toda esse calma Não, se vier Ah, que otário Não, eu já falei Que eu tenho medo disso Pode parar Ô, louco Que isso? Tá cheatado aí, pai Que peça Caralho Deu mó, mó Mó sem vida Ah, não Mano, é pra nós dois, velho Nossa senhora Ah, que isso? A bola fez curva ali, viado Meu Deus Que que é isso aí, mano A bola fez curva ali Ela fugiu do meu carro Olha isso Quer que eu regrave aqui As primeiras partidas Você vai passar vergonha Ah, mano Acho que é Acho que é bom, né, mano Se quiser Ai Ai, não dá tempo Ai Ai, não Ah Não, deixei Deixei Aí, aí você soa Tá ligado? Aí você toa Ai, eu vou fazer um passo pra mim Ai, sai da bola Você tem que ganhar tempo, né, mano? Opa Ai Mais um Mais um Ah, não, 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 não Que isso Mano, não é possível Tu tá usando algum hack aí, velho Joga o X1 nessa sezão? Pior que não Essa sezão não dá não Percebi Mais um aqui, ó Ai, não deu Não foi forte Puxa Puxa, é meu Puxa, é meu Não Olha isso, carro de chubo Mano, você não caiu uma bump, viado Rapaz, ele tá sem zap Ih, nem vai dar tempo Eu nasci já Errou Fake, fake Toma É só chasing Vai levar, hein Vai levar, hein Vai levar, hein Ai, safado Não caiu Aqui não, aqui não Calma Ah, vai jogar pro chão Olha que try hard Nossa Ah, não deu Tensou que dominar Tensou que dominar Aham, sei, sei, sei Mano, parando o vídeo aqui no começo Só pra pedir pra você se inscrever aqui no canal Por causa que mais de 70% de vocês não são inscritos E olha, isso vai me ajudar muito, velho Bom, bora continuar Ok, é try hard de novo? Try hard de novo É melhor de try É melhor de try Só ganhar, mano Ai Oxi Ah, eu tô largado Sei mesmo, hein Lago aqui Ah Ah, é certo Que isso? Oxi Não, deu errado O que que fez? Eu não vi Mano, eu tô olhando pro lado, velho Tá, calma aí, ô Toma um aracêvezinho aí pra ficar esperto, tá? Não tô entendendo Ai, f*** Aham Que isso Tô te falando Tô te falando Tô te falando Tô te falando Ó, tem que treinar mais ainda pra ganhar de win, tá? Calando, ficou só um deslize Pode vir que eu tô full boost, mano Então toma aí, ó Se dá pu... Ai Só acho que eu sou manco, velho Mano, mas o que que... Ai Caralho, vai se f*** Que o verme desgraçado, caralho Cacete, irmão É Verme, vai, leva, 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 leva Nossa, o R2 é muito burro jogando aqui Que isso, velho Então vai, toma aqui o burro aqui, ó Olha, ó, toma o morre aí, toma o morre aí, tá? Caralho, cagou o de que mais, velho Ai, para, tô brincando Ai Para o R2, vai machucar, para Ai, ai Caralho Caralho Está, está Baludo Opa Que isso? Que isso? Nem vi, pai Saiu de que a bola foi pra Nair, né? Opa Não assusta Mano, eu sabia que tu ia dar fake, velho Manda pra mim Obrigado Ah, eu tô triste, mano Se você perder melhor em três, você vai até molhar meu vídeo, mano Precisava três partidas, velho Que isso? Ah, viado, para Eu vou chorar, mano Não morre meu vídeo, mano Que isso? Que isso, mano Não morre meu vídeo, cara Que isso, viado Esse shit aí que tá, pô Você tá jogando muito, viado Valeu pelo passe Vamos junto, mano Ah, dois mais seguidos Você é louco, viado Que isso? Satisfação total, mano Que isso? Fazendo uma Tá Aham Morre não Morre não, bebê Calma Não faz, não faz, não faz Eu espero, eu espero aqui, ó 4x2, mano 4x2, mano Tá suave, mano Nem parece que tu jogando Não tô nem zoando Eu tô muito louco, mano Mano Nossa, que flick bom Não sei flickar, mano Que isso, velho Ou não, mano Viado, é tu jogando mesmo isso aí, não é possível Aqui, ó, resposta Ah, olha Que isso, viado Não, esse é meu flick clássico de mim, viado Vai meter que não fui eu Eita, mas esse 5x2 não é clássico de ti não, pai Não, calma, calma, calma Calma, eu te amo aqui, ó Uhum Então pega aí, ó Olha, que é o arrombado Ah, não Ixi Vou deixar você fazer essa graça aí, vai O que você vai lançar aí pra nós? Ixi Viado, não, não Posso começar? Tá bom, tá bom Vai, vai, vai Mano, turtle, must, double tap Turtle Must, cadê? Nossa Double tap Não, freestylezinho você sabe que o pai não tem como, né, velho Hum, ah, tá ligado Não, eu vou ver de pertinho Eu quero ver de pertinho, vai Cadê? Aí, para Vai pegar não também o bagulho aí, não Ixi Tô brincando, tô brincando Sai daqui, seu cachorro Ô, você ia atrapalhar, você ia atrapalhar Ixi Tá, tá, vamos ver Aham Uh, bora Primeiro, primeiro Calma aí Calma aí, calma aí Nossa, é mil vezes melhor que o teu Triple reset, triple reset Ah, mano, você não manda triple reset Se você mandar Que não manda o quê, velho Que não manda o quê Aqui, ó Aqui, ó Aqui que eu não mando Aqui, ó Não, 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 não Não é O barulho que Tem um freestyle na tua conta Não, não, tem um freestyle Tem um freestyle na tua conta Não, já descobri, já descobri Vai, tem que acertar o triple No bounce, óbvio Não, sim Nossa Ainda com marcha, ainda com marcha Ainda com marcha Fala o que você quer que eu faça Mano, triple reset, must, double tap No bounce, né Triple reset Calma Um, dois, três Tá chittado, rapaziada Dois, três Masti Medal Não, que isso, que isso Bora, galho Não, biado Que isso Se você perde a play Eu faço Se você perde a play Eu faço, mano O que que tá na tua conta? Pode falar aí Dois Sou eu, mano Poxa Sou eu Vai lá, mano Um, dois Ih, p, 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 p Mano, por que você acha que não sou eu, véi? Ah, nossa Aqui, ó, travia a machida Mano, não Vou nem falar o porquê que eu acho que não é tu, tá, véi? Ó, já começa que tá girando aí Isso já é novidade Ai, meu Deus Ai, isso Que isso Você tá bem, mano? Travinha, travinha daqui, ó Must double tap Isso desgraçado, por que que tá largando essa p... Você tá de chora Relaxa, eu faço mesmo assim, pai Pode dar o t-tab aí, sei lá o que você tá fazendo Mano, ele deve tá se comunicando Vê se esse R2 Extreme, hein, tá com... Ih, já bota aquele filho, tá? Já bota aquele filho Não, um pezinho só, um pezinho só, mano Tá tudo bem É, sim, sim, sim Um pezinho, vai lá, vai lá Eu vou lançar minha play de novo, véi Ah, véi, sério Para de chamar isso de play, mano De coração, véi Ah, mano, que bagulho específico, véi Ó, ó, só pede pro teu comparsa ir fazer e ele botar o izinho, tá? Que ele vai errar Mano, lembra que eu li que você tava muito bom no tryhard Eu falei, ah, não, não Um já errou, já errou Bota o izinho aí Não, não, batiu, batiu, batiu Não, não, não bateu Ó, ia que arrombado Cortou a play Ó, não pode pegar o reset, não pode É, aí, ó, vai Bota o izinho aí e deixa eu ir Ah, não, é tu, é tu Pode ir, pode ir Ixi, não tô entendendo legal não, hein Ixi, tá roubando aí, pai? Toma, foto Não, 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 você cortou minha play no meio Você cortou minha play no meio Ah, mesmo que eu tinha tentado antes É, tu não é, né, mas tudo bem Vai lá, vai lá É, já errou, já errou Você não errou, não Ai, velho, você me desculpa Ai, esse cara que tá jogando Joga muito, velho Por que você não faz isso, R2? Eu tô esperando o dia que você vai começar a fazer isso, né, velho Já percebi que o cara é teclado Só pelo must, velho Sou eu, eu sou teclado Não, não é tu Vai, manda o izinho aí, vai, desiste Manda o iz, manda o iz logo Nossa senhora, manda o iz logo Meu Deus Ixi, errei, errei, errei Ó, tipo, eu vou pedir aqui um quad reset Quad reset, quad reset, quad reset Cala a boca, cala a boca Ele tá fiel ainda na fingilância dele Ah, vai lá Fala aí, seu nó Peguei um, agora dois Agora três Agora quatro Agora quatro Um, dois Ih Nossa Ih Será que eu falo quem é? Fale Já fiz minhas análises aqui, mano Vai, vai Jato não é jato, tá dormindo Pimpolho joga no teclado Mas ele não joga tão bem assim E tem um mano aí que tá Tch, tá direto nos teus ídios aí Ele é teclado e joga bem, mano Hum Começa com o A, mano E aí, sai, bebeleza Mano, eu falei saber que era o Auro Falei, vixe, não, não, não Nossa, mano, mas o R2 ele mente muito mal, velho Sério Não, não, calma aí, calma aí Vou fazer o... Ele é irmão Mas assim, convenhamos que viado, a primeira partida tu não sabia A primeira eu não desconfiei É por causa que, caralho, tu errou cada coisa nojenta, viado Não, a primeira é ok Eu falei, não, nossa, cara, o R2 tá, tá bom, hein, cê é louco Mas aí... De freestyle Porra, eu falei, vá Cê é louco Horus, o que que cê achou de ganhar do Cyber, mano? Pô, mano Foi difícil, né? Foi, pô, relaxa Mano, se você gostou desse vídeo, eu vou te recomendar mais dois O de cima é o último vídeo que aconteceu aqui no canal E o de baixo é um vídeo com uma bola radioativa, velho Meu Deus, mano, esse vídeo ficou incrível Então, bom, a recomendação tá aí, velho Falou!